Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo um ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós pôr na taça Pode bola massa, que hoje eu tô sem preço Só sua presença, faz minha cabeça Boa parte! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Ô menino, levanta a mão Levanta a mão, tá no vídeo, DJ Pode puxar o grito ou não? Não pode, nós tá puxando o grito, tá no meu irmão Tá no meu irmão, a gente tá puxando o grito, tá no meu irmão Vai, 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 vai Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão E a vibe de nacional, só depende de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E pra essa vibe ser boa, só falta você gritar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E pra essa vibe, oh, oh, oh Até ele, cara Até ele, cara E se ele é esse, cara E se ele é esse, cara Pô, 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 lá Rima de três, dois, um Rima É o THM Você tá ligado, meu parceiro, que eu sou bem mais verdadeiro T-H-M Trágico, horrível e maceiro Pô, pô, a sua sigla Porque meu parceiro, você é um cara forçado Mas eu te admiro fazendo improvisado Mas eu lamento que hoje você vai sair amassado da minha frente Porque eu vou ter inspirado E um bom filho a casa torna E eu te garanto Que essa situação a gente bate de frente e nunca que contorna Já que você não bate de frente com o MC É Deus na defesa e eu no ataque Pra te mostrar que meu nível é tão alto Que o MC vai cair no primeiro round No primeiro round eu não vou cair E você quer subir para o trono Você não entendeu que você nunca quebraza Você é a MC da casa e essa casa tem um novo dono É o que for mandando nessa casa Por isso que comigo você não repercutiu Você não é verdadeiro, você falou que é Mas eu não vou ganhar de mim na batalha só se pôr um dia abril Você não vai ganhar de mim Você vai entender como que é, você vai parar no chão Pra você entender que eu faço rima de verdade Que o capacidade de banda mostra que isso é vacilão Esse é o D-Pai Por isso que agora você não é vagabundo Vai perder porque eu sou profundo Quando o assunto é rima Eu sou o D-Pai de todo mundo Você vai ver todo mundo aonde parceiro Você sabe que eu faço improviso Sabe que agora eu tô começando Mas esse é MC eu que finalizo Quer me falar que você é o novo dono Ô meu parceiro, aqui você marola Você é o novo dono só em polêmica O Neto é o famoso dono da bola Tomo da bola, mas você não entendeu que você já capota É o arquiteto e você que é o Neto E depois que perde o jogo, você leva a bola a derrota Você quer falar até do Neto Mas você não entendeu que você não tem o papo concreto Vai perder pra mim porque eu tenho dialeto Eu sou igual o Dennis do Show Batim porque é um jogo aberto Não, não é um jogo aberto Você vai vir de corpo fechado Mas eu te garanto que eu tenho a mente aberta E eu te garanto que eu faço improvisado Você pode até ser o Denison Show Só que você não aguenta, parceiro, que agora eu vou te falar Vai pro canto do campo, vai tentar me debar Mas eu garanto que sua canela eu vou quebrar Vai quebrar a minha canela Mas rima boa você não aprende Você não faz improvisado Eu tô de corpo fechado pelo santo que defende Isso que vai ser minha rima Entenda, mano, que você é cuzão Faço ver se o clame é informação De corpo fechado, com a fé na minha religião Com a fé na sua religião Tá da hora, parceiro, a rima em braile Só que eu garanto pra você que a minha religião É forrado freestyle Coisa que você não tem Fala que vai ter defesa Meu parceiro, meu destaque Não tem defesa, só rima na ilesa Minha melhor defesa, meu melhor ataque O melhor ataque dele Açaque ele é bom Não é um MC eficaz Só religião é um freestyle Você acredita, mas você não faz Então não faz sentido Por isso que agora você pereceu Vai perder, mano, você não entendeu Que se você for religião, eu nasci pra ser ateu O que é que ele é filibro? E aí, família, vocês ouviram as rimas? O que é que ele é a minha? Sejam justos Por que começou? Muito barulho à minha esquerda para The Pie Diferentemente, muito barulho à minha direita para THM THM 1 a 0, mas avisa pra ele que tudo que vai Volta Ninguém terminou E aí, Depay, você vai deixar? Ele falou que no resto ele é pai de todo Levanta a mão geral, levanta a mão geral Levanta a mão, levanta a mão A palavra dele, eu só repito Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Batalha da Leste, pô Levanta a mão, é Din Din Don O Rap é o Sol Din Din Don O Rap é o Sol O Rap é o Sol Viver o Wow O Rap é o Sol 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 Começa com a troverso, ouvirei O Rap é o Sol O Rap é o Sol Entende que cê não é sujeito homem, eu tenho uma atitude, o verbo é uma ação e cê vai morrer fome É uma ação, mas não tem reação, por isso com certeza cê vai parar no chão Tão bem de peito aberto contra o Depay tentando me peitar Eu não abaixo a minha cabeça, com você eu vou argumentar Você grita demais, mas não sabe o que cê fala, não tem verso capaz e cê vai parar na vala No primeiro round, você mostrou que era frustrado, sua mente não tá aberta, é um cárcere privado Não é um cárcere privado, porque cê não é de favela, você nem sai de casa, é só um cárcere de janela Falou que eu tô gritando, sou da batalha do avio, minha voz levantada tem força pra baixar seu fuzil Não era o cara do pronome, com a rima parônima, eu sou emício da janela que mata em guia anônima Isso que é verso, eu sou poroca, ponte troca, se desloca, gostou do verso, foca Foca, só que você desfoca, por isso com certeza, sua rima é sua pipoca Não importa ser janela, porque eu faço rima na improvisada Eu sou MC de rua, você não é nem de calçada Você não é MC de rua Aê família, agora no preto e roda E aí família, vocês ouviram acima, sejam juntos Quem não gostou, palminha, certo? Porque começou muito barulho a minha direita para THM Diferentemente, muito barulho para a minha esquerda para DEPAIS Então a partir de hoje a gente vai fazer um combinado Já combinado aqui a partir da primeira fase Quando vocês acharem que deu terceiro round A gente vai fazer unisono assim Terceiro E aí pompa tempo, tá bom? É terceiro round família, levanta a mão geral Levanta a mão geral Jogamos pra cima, é zona leste Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta Tô passando hein, olhando Vai, levanta a mão Caralho, vocês estão sentindo a voz? Vocês estão cobertos, estão entendendo onde a gente quer chegar Sem carinho, sem amor, sem amizade Agora é banho, é tristeira Vai, levanta a mão E só tem boas opções Qual que vocês vão escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Isso é batalha da leste É só vitígão que está Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vou, 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 vou Vou, 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 vou Vou, 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 vou Rima de três, dois, um, rima Como eu falei, você é um MC de calçada Você não é do assalto na improvisação Porque se você quer aguentar minha rima Você precisa aumentar sua suspensão Já que você não é MC de rima Sabe que agora você é um preveu Vai perder porque eu sou carro-chefe Daqui você vai embora sentando pneu Carro-chefe, trova o carro que é o trem E o trem não quer dar ré, você vai ver Dei que você não tem um freestyle Tá na sola do meu pé Você não vende periferia O seu verso é sua alegoria O meu verso é como um parelho epípedo E o seu rosto vai parar nessa guia Não para nessa guia Por isso mesmo que agora a rima que é madura Você fala de forma geométrica Só que é na rua que eu fiz minha formatura Você não tá entendendo? Quer falar que é o trem? Você não é um arrombado Você não é o trem Vou pra ensinar ninguém Esse trem hoje vai sair escarrilhado Você é pela formatura Mas não rima na cultura Por isso que você perde sua linha Eu faço meu improvisado E eu deixo meu legado Eu sou formado porque eu tenho a... Toda essa folhinha O meu currículo Não é só pelos títulos que eu tenho É por correr por todos os cantos De SP, questão de desempenho Só que folhinha não define nada Só define o quanto você é mané Você pode pensar que folhinha é alguma coisa Mas não define quem você é Porque eu sou MC Esforçado e eu mostrei que eu sou capacitado E eu mostro que o meu esforço vai bem aumento Que seu talento O aluno perde para o professor E nessa rima você se irrita Faz meu improvisado Você deixa o legado Você é capacitado E não é que capacita Essa é a nossa diferença Que minha rima não é só fonética Ela não é só estética Eu faço o chão fô E muito mais do que o fó médico Lembra que eu falei pra você colocar suspensão Parceiro, pra ganhar de mim arruma macete Você é capacitado e capacita Só que eu tô mais pesado Então eu dou que capacite Por isso mesmo que agora eu corto o estilete Eu te garanto que a minha féu É o meu melhor colete Cê tá travando que cê tá em choque Quando cê rima cê não manda nada Rima pra catete Bota o capacete Que eu sou Davi E lá vem pedrada Então é isso que é rima Se você como se faz Vai perder pro pai Você vai perder Eu já falei que eu sou de pai Então vem Sou sua pedrada parceiro Porque você sabe que eu sou a voz da pede Pode tentar me ganhar na pedrada Que na base de rima cê não consegue Pega essa rima Cê tá ligado que eu vou te bater Na base de rima eu sou mais ofensivo Quem vai sair cantando hoje é você A batalha é como um nocaute Pra mim você vai tomar o pipoco A batalha é como um nocaute Já falei que você vai tomar o pipoco Sua derrota vai tá na thumb line Do a punchline que é linha de soco Cê disse que eu não vou te bater E você vai tomar o pau Você tinha todas as suas fichas Mas na primeira fase você tomou um rugal Aê família Barulho preto e abre Vocês ouviram acima, certo? Sejam justos Porque começou Muito barulho A minha esquerda para a D Paz Diferentemente Muito barulho A minha direita para a THM CHM para a próxima fase Família Muito barulho Parulho